O crime aconteceu no fim da manhã deste domingo, no quintal desta casa que fica no setor Madre Germana 2, em Goiânia. Militares do Comando de Policiamento Especializado de Aparecida foram acionados por um vizinho. Quando a equipe de pé chegou, o corpo do senhor já estava no chão e seu filho estava sentado do lado. Quando vocês foram falar com ele, o que ele alegou? Ele alegou que matou o pai porque o pai estaria matando ele aos poucos, mas não soube informar mais detalhes, não. O suspeito tem 23 anos e teria usado vários objetos para matar o próprio pai. Ele primeiro deu um mata-leão no pai, quebrou o pescoço e após o pai cair no chão, ele pegou pedra, pau e manhou uma pá e acabou de desferir os golpes no pai. Em dois vídeos feitos pela polícia militar, o rapaz tenta justificar o crime. Estava mortado, estando machucado, já tinha dias. Ele fazia algum tipo de brincadeira que você não gostava, chacota? Eu estendi feitiçaria. Os vizinhos informaram que a vítima era catadora de materiais recicláveis e que vendia também bebidas na porta de estádios de futebol. O rapaz era servente de pedreiro, mas apesar disso, seria usuário de drogas e teria algum problema mental. Mas tudo isso será investigado pela polícia civil. A motivação a gente não sabe ainda. Está no início da investigação, esse rapaz vai ser ouvido, vai ser questionado sobre a motivação. Então, isso vai ser esclarecido posteriormente. A gente teve alguma informação aqui por cima, isso vai ser aprofundado ainda, que esse rapaz pode sofrer algum transtorno mental. Mas isso será verificado no curso da investigação. A polícia técnico-científica esteve no local para coletar as provas. O suspeito foi levado para a central de flagrantes. Ele nasceu no Tocantins e não tinha passagens pela polícia.